Ah, é corno alfa, qual a situação agora? Gui, tô querendo jogar Free Fire aqui, mas meu PC tá um... Parece uma fogueira, viado. Vem, não, vem aqui perto, vem aqui perto. Nossa, mas esse PC tá 54 graus, esse PC da Xuxa. E tá quietinho. Queria jogar um Free Fire aqui, até pesquisei aqui, ó. Como registrar o PC para jogar Free Fire. Mas não tá dando certo não, véi. Tô aparecendo uns vídeos aqui, mas já tentei de tudo e não tá dando muito certo não. Como que ainda vai resolver esse negócio? O que vai acontecer se você não conseguir jogar Free Fire? Eu vou parar de ser foda. Mas isso não é aceitável. Eu vou parar de ser corno, se eu parar de jogar Free Fire, eu vou parar de ser corno. Não tem que fazer alguma coisa aqui. Ah, mas vamos resolver essa coisa agora mesmo. Mas antes disso, para você que quer ter o seu próprio servidor de Minecraft, recomendo demais usar em Battlehost, que é o melhor serviço de hospedagens. Quando o assunto é Minecraft, é tudo fácil de configurar. Até para quem não entende nada de nada, vocês têm servidores tanto aqui perto com Ping Bom, como também no outro lado do mundo. Ainda mais, vocês têm todas as proteções necessárias e suportes para jogar de boa. E usando o primeiro link na descrição, vocês ganham automaticamente 30% de desconto na compra da sua máquina. Aí já vamos precisar desmontar essa coisa para resolver a situação. Para desmontar nem tem segredo, só tirar todo tipo de parafuso que vocês virem em frente de vocês e depois só puxar as peças que é sucesso. Só que como esse PC é da época da pedra, vamos ter que fazer de um jeito mais extremo. Aí já tiramos os parafusos. Agora você faz como que faz para desmontar o resto. Não, não sei não. Bom, como tá tudo entalado, você pega a caixa e joga lá na casa da mãe do Dakota. Pode jogar mesmo, filho? Acelerar, vai logo. E morreu. Aí vamos ver se saiu. Bora ver, caralho. Vamos ver se você vai ficar por aqui. Ai, 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 ai. Nossa, tá quente pra caralho essas pedras, viagem. Eita, mas olha só o PC. Tá completamente desmontado agora. Deu certo. Agora há quanto tempo que você não limpa essa coisa de PC? Fih, desde a época da pedra, filho, que o meu PC existe. Mas é o que dá a espécie. Poeira, teclado RGB, maior espécie de RGB. Coloca o próximo procedimento, caralho. É a limpeza dessa coisa de placa, né? Certeza que deve ter algum coronavírus aqui nesse caralho. Bom, tem a quipola de 1945 pelos vistos. Tudo isso vai ser feito com suco de laranja. Ah, porra, minha. Isso mesmo. Acabado de sair da bunda do pintinho carioca. É um motor cooler agora? Desse jeito mesmo. Bora então. Você que é o técnico da informática aí. Tá, tira a tampa logo. E ó, viu? Tá, porra. É, ele não sabe nem abrir uma garrafa nessa coisa. Ah, é verdade. Para vocês que quiserem deixar um corno feliz, o canal dele está na descrição. Para vocês se inscreverem. Tá, agora vamos é logo para a delícia que é já sair jogando suco de laranja até essa coisa. Ficar relaxada de limpa, né? Ainda vamos guardar um pouco para depois, né? Mas agora olha aí se a placa não está como nova. Rapazes, olha o pior que deu uma limpada boa, hein? Tá, louco, ó. Limpinho, ó. Não, tem que até jogar mais um pouco. Calma, calma, corno. Isso é para depois quando ele estiver ligado. Não, mas aí relaxa, relaxa. Só para dar mais um tchan, tá ligado, ó? Tem a ventunha, tá rodando mais rápido, ó. Tá aí agora, qual que é o procedimento? Agora vamos é para a limpeza minuciosa, que é botar as galinhas para fazer esse serviço. Primeiro nos pega a farinha de pato, aí nos enche as partes, que ainda possam ter sobrado um mínimo de sujeira. E aí oferecemos para as galinhas, removerem tudo o que restou e deixar essa coisa brilhando. O problema é que elas não querem que ninguém veja. Elas fazendo o trabalho duvidoso, então vamos deixar se divertirem e depois nos volta aqui para ver o resultado. Ah, é corno como que ficou agora essa coisa de placa. Rapaziada, os pintinhos fizeram um ótimo trabalho, ó, mas como vocês podem ver, ó, tem um pouco só de farinha de pato. Também, ó, se nós pudés pegar mais FPS, nós íamos esperar um pouco da chuva, que batia um raio aqui. Ia bater um raio bem aqui, ia pegar mais FPS ainda, tá ligado? Ia virar um processador super processador. E é isso mesmo que vamos fazer agora. Aí agora sim já chega. Vai dar para rodar com muitos FPS agora. Ah, é corno, olha isso. Agora essa coisa de PC tá funcionando. Tava rodando mais rápido aqui. Ô, ô, cuidado no PC aí, viado. O PC já é ruim, você vai colocar a mão aí no negócio. Vai parar meu vento ainda e o meu PC é sport, caralho. Chega mais aqui pra você ver aqui, ó, FPS do pai. Aí eu tô iniciando um jogo. Olha aqui o FPS aqui, vai tomar um pulo, mano. PC lixo da porra. Tudo lagado nessa bosta aqui, ó. Por qual motivo tá lagado? Ah, mano, é porque tá precisando de um resfriamento necessário aí, mano. Tô simulando de alguma coisa, mano. É deve ser porque os filhos da Clotilde devem ter bebido suco de laranja. Joga aí mais aí que eu tô precisando de FPS, cara. Tá, vamo ver o que acontece quando nos jogamos suco de laranja nessa coisa de PC. Aí, rapaziada, tamo com o líquido aqui, ó. Onde você quer que eu jogo? Bota tudo no meio sem nem piedade. Aí, agora sim que o PC tá mais que relaxado. Aí, eu ouvi só esse barulho aqui. Caralho, olha isso, viado. Sabe qual o som disso? É o som de muitos FPS que vai acontecer agora, mano. É bem isso mesmo. Olha, ó, stonks. Ainda sobrou aí no pouco, ó, rapaziada. Dá pra quando o PC tiver de novo tudo ruim aí, só jogar mais. Sempre é bom ser econômico. E aí, doido, qual a situação agora? Tá porra, viado, olha isso, viado. Ó, eu vou matar esse cara aqui, ó. Ó o tanto de FPS lá, mano. O cara vai... Ih, trava, ó, peraí. Aí, voltou, voltou, voltou. É que às vezes, galera, às vezes dá uma travada aí, mas olha o FPS, viado. Vai, vai, vai. Matei, viado. Tirou o famoso 3K aqui, rapaziada. Famoso atropelamento também, putz. Olha o FPS, pega o FPS, meu FPS. Vou matar esse cara aqui, ó. Vou matar esse cara. É, gente, como o PC tá turbinado ao máximo, ele agora não consegue ficar por aí muito estável, então acaba crachando de tanto de FPS que está sendo processado por essa coisa de PC, mas tá jogável até. Caralho, chama, fio. Ó, voltou pro outro aqui, ó. Não, grava quando... Grava o tanto de que eu tô ali, viado. Grava, ó. E o FPS? Grava o FPS também, fio. Olha lá. Vou botar outro cara aqui, ó. É, gente, para quem pensava que o Eirol não jogava bem, tá aqui a prova que ele é um corno raiz. Como acham que ele acabou sendo chifrado tantas vezes seguidas? Ó, rapaz, eu tenho esse cara vivo aqui, ó. Vou atropelar esse viado aqui. Não, vou atropelar pau, né? Vou matar uma arma aqui mesmo. Toma, toma, toma. É o quê? Fala pra mim. Campeão. Campeão. Mostra a skill, não. Mostra a skill. Fala lá, rapaziada. Fala pra mim se onde eu vou FPS ali, ó. Voando alto. É o que você achou do seu PC turbinado a suco de laranja. É, deu certo. Eu recomendo usar. Tá aí o resultado. Agora vamos com a Samônia. E onde você quer fazer isso? É para já então, já tô indo. É gente, o PC tá aqui firme e forte. E eu não recomendo fazer isso em casa. Porque esse suco de laranja é especial porque veio direito da bunda do pintinho carioca. E é apenas esse suco que turbina os PC. Mas assim eu agora já vou é cavando um buraco. Então deixem o like se gostaram. Inscrevam-se no canal. Se ainda não forem inscritos e só mais uma coisa. Sabe o que fazer com essa grande bunda gorda? Treme, treme, treme. Tchau.